Vamos trazer agora para a quinta luta desta noite o árbitro central do senhor Benedito Balheiro Benedito Balheiro que será auxiliado pela senhora Selma Silva, o senhor Mário Sérgio e Carlos Leal Na categoria super leve no corner vermelho Quero chamar o atleta que representa a associação Lícius Pereira o atleta Gabriel de Jesus Para enfrentá-lo nesta luta desse combate Quero chamar para o centro do ringue o atleta que representa a associação Carlos Trindade O atleta Tiago Ribeiro Vamos agora para as apresentações oficiais O árbitro central já está aqui o senhor Benedito Balheiro Auxiliado por Selma Silva, Mário Sérgio e Carlos Leal Vamos lá na categoria super leve No corner vermelho Ele que vem estreando Como profissional representando a associação Lícius Pereira Uma salva de palmas para o atleta Gabriel de Jesus E para enfrentá-lo Ele que tem Ele que vem representando a associação de boxe Carlos Trindade Ele que vai estar no corner azul Eu quero uma salva de palmas para o atleta Da categoria super leve Ele que é Tiago Ribeiro E a bola de palmas para o atleta Gabriel de Jesus Vai, que bora Dois papas, Gabriel Dois papas, Gabriel Dois, três papas Sempre mexendo no ponto Quero escutar Dois papas Vamos chegando com as peças Virem, estamos no meio que esses direitos Virem e a sequência do encontro Sem correr, sem correr, sem correr Vai cortando, vai cortando Vai cortando, devagar, sem correr Tem que correr em cima dele, sem correr Direto em cruz, Gabriel Direto em cruzado Bora, head back, head back E agora, aqui, isso, garoto Mete em gancho aí, Gabriel Vai, Thiago No meio do peito, Thiago No meio do peito, Thiago Trabalha, trabalha, trabalha Trabalha, vamos lá, rapaz No meio, Thiago, no meio do peito Do peito, do peito, do peito Não faz força aí, Gabriel Não faz força aí, Gabriel Não faz força aí, inteligente Deve nele Quero ser direto em cruzado Quero ser direto em cruzado Quero ser direto em cruzado Não, Thiago Direto aí, ó Não, não, Thiago Rapaz, Gabriel, vamos pegar ali Tem processo de ir direto, Gabriel Olha o branche, cara Olha o branche ali na sua branche, Gabriel Lanche aqui em esquerda, Gabriel Direto em gancho Direto em gancho No meio, Thiago, no meio Redu, bota-head Direto em gancho, Gabriel Responde que você já me espera Já me gera Já me gera Isso 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 Não está te jogando, não te joga não. A mão em cima, Gabriel. A mão em cima, Gabriel. A mão em cima. Fecha a quarta. Fecha a dívida. Trabalha. Já gol. Red of the fight, it's me, body, commandai. Red of the fight, everybody come alive. 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 Olha essa cola de grano lá. Está com gelo lá. e aí, Basta. Fui aqui. mains craftoeck é assim, ó. É aqui ó, pra mim. Nita! 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 Trabalha o tronco! Vamos trabalhar o tronco aí, Gabriel! Deixa o peito no peito! Aí ó! Trabalha o tronco! Bate dois copos! Bora! Aí ó! Fechado! Fechado! Isso, garoto! Trabalha o tronco! Vamos trabalhar o tronco, de novo! Bora! Vamos trabalhar aí! Bora! Olha que esses jantos não querem só um golpe! Eu não quero! Aí, garoto! Olha o tronco! Olha o tronco, Gabriel! Agora é respondente, ó! Bora! Bora! Pega! Olha o tronco! Cordei que esses troncos aí, cara! Olha o tronco! Vai lá embaixo! Passa na lexatura! Fechado, Gabriel! Fechado! 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 É dois copos, Gabriel! É dois copos, Gabriel! Vão em cima, Gabriel Direto cruzando Vamos trabalhar Olha agora, Gabriel, fechadinho Trabalha o tronco Trabalha o tronco Direto cruzando aí, Gabriel Direto cruzando Vamos trabalhar Vamos lá, Gabriel Vamos lá, Gabriel Gira, Dani Agora aqui em cima, Gabriel Basta, basta Gira, gira, Gabriel Vamos trabalhar Vamos trabalhar Vamos trabalhar Vai trabalhar Repete, Tiago Repete embaixo, Tiago Repete Dois golpes Dois golpes Dois, tira Olha, volta 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 Não baixa Vem, volta Vem, volta Vem, volta Combina aí Domingado Direto, Gabriel Ministro, agora Vem, volta Vem, volta Dá o gelo Dá o gelo Dá o gelo Dá o gelo Dá sim Dá sim Dá o gelo 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Olha a direita do peito, Gabriel, do peito à direita! Campeão, resta e cruza na cabeça! Bote lá, bate lá! Resta e cruza na cabeça! Direto de direita e cruza, Gabriel! Bote lá, bate lá! Bote lá, bate lá! Gabriel, resta e cruza na cabeça! Bote na cabeça! Bote na boca, bora! Bote na boca, bora! Bote lá! Bote na boca, bora! Bote na boca, bora! O final de combate Vamos lá para o anúncio oficial desse grande combate E o árbitro de Lala levantar a mão dele que ganhou por unanimidade representando a associação Ulisses Pereira Gabriel de Jesus